Ian Karski, membro da resistência polaca durante a Segunda Guerra Mundial, arriscou a vida para salvar judeus do extermínio nazi. Hoje, nove anos depois da sua morte, o seu nome fica cravado numa rua da capital francesa, uma homenagem na qual participou o presidente da Câmara de Varsovia e outros representantes da Polónia. Ele sacrificou a sua saúde, a sua vida, para pedir ajuda para o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, numa Polónia ocupada, e não foi ouvido. Agora temos de ter muito cuidado para ouvir quando outras pessoas necessitadas nos pedem ajuda. Uma história de vida, um alerta para o amanhã que fica registado numa placa numa rua de Paris.